Fala aí galera, beleza? O cara, trazendo pra vocês... Porra gente, fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui pessoal do GTA Online, estou aqui com o grande Alan, fala o meu Alan. Fala aí Mike Baguncinha, fala aí galera, beleza? Beleza mano, Excelência Gamer. Fala pessoal, beleza? E com o Nicolas. Beleza mano. Tudo tranquilo pessoal. Gente, hoje a gente tem dois easter eggs muito bacanas aqui, muitos bacanas velho, olha só hein. Muito bacanas mano. Aqui no canal, espero que todos vocês curtam e antes da gente começar o vídeo, queria mandar um salve pro grande Zadip e também um grande salve pro Gordo Bolinha. Olha só pessoal, Gordo Bolinha. É verdade, é o nome dele velho. Mas eu tô aqui, é o nome. Salve pra excelência. Ai caramba, muito bom. Então isso aí pessoal, vamos que vamos, vídeozinho top hoje, senta o dedo no like e vamos nessa. Como é que se não é, manda a salve pro João rebuscada ali? É, no meio do vídeo velho, no meio do vídeo né. Olha o palquinho aqui gente. Olha o palquinho galera. Olha o palquinho, vocês tão com saudade do palquinho né gente. Ó galera, eu queria falar uma coisa pra vocês cara, a gente tá organizando, a gente tá pesquisando os easter eggs, deixa o like aí né, tá difícil. Deixa aí. Você não vai fazer intro velho? Deixa aí. Hã? Você não vai fazer intro? Eu não, eu sou carnição assim, eu aproveito da nossa. O cara é carnição né velho. Inclusive manda salve aí pro Gordo Bolinha. Gordo Bolinha velho, ele ativou o sininho e recebeu um salve velho. Isso sim, aí sim velho. É sério isso velho. É tipo assim o confortável Alan né. Alan confortável velho, Alan confortável. Ô gente, vocês vão fazer intro? Eu não. Já tá acabando o vídeo velho. O negócio é o seguinte galera, vocês não tão preocupado com o ratão, tão preocupado com nenhum vídeo, vai gostar. É rapaz. Prara, para aí Mike. A piscininha ali velho. Piscininha no alfo velho. Ih velho, eu acho que é uma atitude dienenso. Ih, ele errou a localização. Não, não. É por ali, é por ali, você tem que dar o contorno aí no coisa. Ah, mas каб eu vou dar o contorno? Calma aí. Calma aí. É o escuro do capitão América, gostou? Nossa, velho, tem que dar surpresa, Nicolás Surpresa, velho Ô, Tony, ô, Tony, eu não quero boate, não quero, Tony, sai fora É pra pousar, mas não é pra ver de cima, velho? Não, depende, né, velho, se você carrega a textura e tá bom É de perto, né, ok? Mano, isso é que eu escolho da América da Deep Web, gente É pior, velho Eu vou lá, velho Não, velho, vocês vão morrer, velho Nossa, me ajuda aí, velho Galera, eu só queria avisar que se eu ficar quieto é porque tô meio mal da barriga Ih, rapaz, vai sair da jaula o monstro, velho Eu vou pousar aqui, ó Ô, mano, eu morri, como é que eu vou aí, eu morri? Eu vou te buscar, não, 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 não tem problema, textudão Eu vou te buscar aqui, ó Ah, grande Mike, ó, é o tal do Ubercóptero, né, galera? Deixa eu mostrar uma parada aqui, velho Pera aí, velho, só vou buscar ali Ô, Alan, por que você quer prevalecer no vídeo, velho? É, velho, o cara quer prevalecer no vídeo, velho O cara já gravou o vídeo dele, galera, que sai toda segunda, quarta e sexta, meio dia e meio do canal dele Uber, Ubercóptero, hein, pessoal? Só aqui no canal Ubergamer, é isso aí Ó, não vai esquecer de pagar o que você falou, galera, fala no meu vídeo aí Entra Tá louco, vai explodir, mano Entra aí Deixa eu mostrar uma coisa exclusiva do seu vídeo Não vai me matar, velho, não me mata Não me mata, velho, que... Ah, de boa Ah, ó, cara, vamos lá, vamos subir aqui Ah, e pra quem também não sabe, o Nicolas grava a visão do Goku no canal dele É, gente, não esqueçam, hein, segunda, quarta e sexta, exclusivo no canal do Alan, gente Você gostou, Nicolas? Eu nem vi o que que é, velho, era uma luminária, só isso aqui É, gente Vamos pousar, vamos lá Tá bom, hein, velho Ô, Alan, o que que você queria mostrar, velho? Conta pra mim, velho Ah, velho, tarde demais, vai lá no canal do Nicolas Nossa, velho, que caralho Ô, gente, essas luminárias aqui são... São easter egg de taco de golfe, né? Taco de hockey Taco de hockey também, velho Ou então aquela bandeirinha que fica, né, no buraco do golfe, né? É, sim, com certeza E esse taco aqui, mãe, que é? Esse aqui, velho? Esse daí é pra... Ai, caramba, velho, tomei na costela aqui, velho Deixa eu mostrar um easter egg aqui, gente, o louco Tá vendo aqui o jovem inglês aqui, ó Ah, saca Oi, ei, velho Nossa senhora, velho Não precisa, é mais... É melhor de pé, velho, de pé Aí, toma o sol Opa, que isso, velho? Estou tudo agressivo, mano Para, velho Vamos ali, velho, velho Tá aqui o negócio, de perto Estão tudo agressivos, velho Oxi, que isso Vamos mostrar aqui a última vez aqui, pessoal O easter egg do Capitão América, né? Não, mas você chegou a ver assim, velho De perto, você chegou a ver Eu vi, velho De pertíssimo Olha só, olha só, pessoal Peraí, 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 peraí Ih, o troço não quer subir, velho Aí, aí É que eu vou descer aqui, velho Ah, sai daí Ih, velho Ah, mano O cara vai morrer tudo, velho Galinha não aprendeu que não voa ainda aqui, ó Galinha tá morta Gente, a grande pergunta é Vocês são Team Capitão? Que Team o quê, velho? Tinha o quê, Alan? Tinha uma operadora, né É, velho Nossa, queria patrocinar a nós Então, vem Paga, não Oê, galera Cadê o Alan, velho? Ah, ele não quis ver, velho Ele não quis ver o easter egg Peraí, velho Tô subindo aí, velho Eu tô vendo o easter egg aqui do Capitão, ó A bandeira dos Estados Unidos Ah, velho É, redondo ali, gente Ó, cês tão vendo? Ô Tony Stark, né, velho Ô Tony Stark, né, velho Eu vou mostrar um pra ti, velho Ah, bom Eu vou explodir ele Não, não explode A gente vai precisar dele, velho É, não explode o trust, mano Estregue, velho Estregue É, mano Desce aí, velho Olha Tá saindo um choquinho aqui, mano Ô, louco Ah, mano, sai, Nicolás Ô, cara, velho Tá vendo essa árvore aqui? Tá vendo aqui? Essa árvore? Árvore? Aham Tá vendo? Tá doente de Natal já, velho Tá vendo aqui? Ô, louco, gente Olha aqui Luz de Natal, velho Ô, velho Tá aí, hein Ô, Nicolás Sua voz tá prevalecendo Normal, né Aqui, ó Deixa eu... Aqui, pessoal Estregue aqui, ó Olha esse estregue aí, gente Olha Olha que fogo bonito Muito bom Fogo na árvore, gente É, rapaz Vamos lá, galera Vamos mostrar o outro, hein Deixa eu marcar aqui, ó O outro é longe, hein Deixa eu fazer o... Eu acho que esse outro vai salvar o vídeo, galera Fala, galera Beleza Aqui, ó Deixa eu marcar aqui, ó O Alan vai... O Alan... Eu vou, velho Só me mostra as coordenadas Os caminhos das coisas Opa, foi mal Ah, eu abro a porta O Alan fecha, velho Sai fora Grande Mike rebuscado Vamos lá, velho É isso aí, pessoal Queria agradecer aí Toda a galera que tá ativando o sininho Não esqueço aí Quem ainda não ativou Grande João rebuscado É isso aí Se dê uma olhada nas estatísticas Se subiram de 10% Eu vi Tá subindo, galera Tá subindo De 3,5 pra 4, galera Tá subindo, pessoal Passos largos de tartaruga Mas tá subindo Vamos Vamos que vamos O sininho O sininho é importante, né Que eu virei membro do canal do Nike Muito obrigado, velho Muito obrigado Tem conteúdos exclusivos Vamos, né, pessoal Quem quiser se tornar membro É um salgado Que você para de comer na escola Minha escola está aí mais Mais barata aí, mais Não bate, não bate, velho Ah, mano O que que você joga, velho? Ah, eu vou jogar agora Não escapa pra trás, velho Eu chego lá Pessoal, se hidratem Água é saudável É isso aí Você é bobo? Ô, pessoal Ô, pega o Nicolas lá, velho Eu não vou pegar, não, velho Ah, você tá ranzinza Vai, eu imagino O Alan tá precisando comer um chocolate, velho Que isso? Vocês imaginam ver a visão do Nicolas? O cara fica se jogando em tudo É bobo Ô, Nicolas Eu tentei, velho Eu tentei, velho Mas... Ah, velho Eu não tenho paciência, não, velho Não importa, não Nossa, mano Esse mapa é muito bonito Olha isso, gente Olha isso Perfeição, velho Perfeição É que o Mike começou a jogar esses jogos, desculpa Ah, sai pra lá, velho Ô, cuidado pra não passar aí pela prisão, velho Senão vai dar ruim pra nós Ah, eu lá tenho medo de prisão, velho Tá bom que eu tenho um amigo meu aí que é o maior amigo das bocas Ô, louco, velho Como assim? Ô, produção Aquele cortezinho Aqui é... O Alan tá dificultando a vida do editor, velho Tá dificultando Ô, por falar em editor Gostaria de subir uma hashtag inove do editor Ah, para Como? É, mano, excelência Ele não paga de turma O menino quis fazer greve lá no Discord Mano, um tapa na orelha dele Pronto, não vai trabalhar Ô, louco Ô, louco Direitos trabalhistas, né, velho Ô, excelência Você que marcou isso Você sabe Você estava no de quem, velho? Eu sei, eu sei É aqui, galera, ó Esse aqui é um easter egg muito bom, galera Das bandeirinhas de festa junina Ô, velho Festa junina Menina, mano Quentão, mano Milho verde Pinhão, mano Que delícia Gente, olha no mapa onde o Nicolas está Não, eu chego lá Eu vejo que, velho Eu vejo Nossa, nem aparece no mapa Nossa, velho O cara tá no meio do mapa, velho Me senti mal agora, velho É, eu falei, né, Alan? Eu falei, né, velho? Como que você se sente estragando o vídeo do Nicolas, assim? Como que você... Conta pra nós, Alan Conta aí, velho Conta aí, velho Eu recomendo a todos assistirem lá, hein Visão terrestre Oh, velho Tipo um negócio aqui Calma aí, Mike Vai enrolando aí Que eu tô procurando easter egg, mano Não, de boa, velho Eu tô dando aquela enroladinha aqui, né? O cara matou um maluco na frente da delegacia E o xerife não fez nada, velho Então, spoiler easter egg Oi! Que isso? Caraca Nossa senhora, velho Ah, eu acho que não é aqui não, pessoal Acho que é aqui, ó Ó, já achei, já Achei É aqui, é aqui É aqui Deixou? Ah, o... O... Ubisoft Ubisoft Pior que teve... Pior que teve... Eu vi lá no canal da Excelência, velho Nos comentários vem assim Excelência O jogo é da Rockstar, não é da Ubisoft Ah, não Não acredito que teve isso Ô, gente Me ajuda aí, velho O Alan Entra na moto aqui, velho Entra na moto aqui, velho Não, velho Ah, coitado, o maluco Escreveu assim na melhor das intenções, velho Ah, entendi, velho Nossa senhora, velho É, é o easter egg da Chinese Food, gente É aqui, ó Ô, louco, cara É aqui, ó Ah, bom, tem alguém tirando, velho Que isso? Ah, velho É vândalos, né, velho Hoje em dia não dá pra confiar em nada, né, velho É assim que não tá no portão Tão agindo em mim, cara É, é Vamos bater ali, velho Mateus Vamos aí Cadê o easter egg, pessoal? Aqui, ó Aqui, ó Que que é a Chinese Food? Tá vendo aqui, ó, Mike, ó Ah Aqui de Danger Danger, aham É, Danger Aí ali em cima tem 1.21 gigawatts Ah Isso daqui é uma referência do filme De volta para o futuro, galera Ah, coisa boa, hein, tá vendo? Ah, easter egg bom Se você quer ver easter egg bom, vem aqui no nosso canal Deixa eu acender a lanterna aqui, né Olha só Tão vendo, gente Vem ver também Aqui é melhor essa história, velho No caso, excelência Pra quem não assistiu o vídeo 1.21 gigawatts Quer dizer o quê, velho? É, eles falam muito isso no filme, né, mano Que seria o quê? Significa o quê, velho? Eu acho Eu acho Que é a atenção que eles precisavam Pro carro funcionar lá Ah, a energia e tal, né, velho É A potência, entendi Você tá perguntando, hein, você quer estragar o meu vídeo? Você é boba? Não, não, de fato Explica melhor, velho Como assim, energia? Defina energia, excelência, velho Mano Energia é a coisa que nós corpus Produzem atrito Ô, gente Entra aqui na moto, velho Mas eu gostei Eu gostei desse easter egg, mano Sério mesmo, velho Olha essa cadeirinha aqui, velho Vem aqui Cadeirinha gamer Olha aqui, mano Vem mostrar a cadeira gamer aqui, velho Aqui, pessoal Cadeira gamer Quem nunca, né, velho Eu lembro quando o Alan gravava lá Cadeira dessa, velho Eita, porra Eu vou morrer, Nicolás Para, velho Calma aí, gente Calma, policial Pô, vamos Sai, velho Eu tô quase morrendo, velho Será que tem algum Eu tenho algum PQ pra comer? Será, velho? Tá sem roda a sua moto Não sei porquê É, algum vacilo, né, velho Dentário, lanche Mas eu não tô com a polícia, velho Eu não preciso ligar Eu tô tomando tiro, velho Eu não tenho, velho Por que que eu tô... Ô, gente A gente mostrou os esteregues meio rápido Peraí, peraí, peraí Eu quero mostrar um outro aqui Que eu já vou farmar um videozinho, hein Ô, mais Você vai farmar, velho? Oi Mas você quer saber o significado, velho, daquilo ali? Quero, com certeza, velho É porque ele precisa daquilo ali Pra viajar com o carro dele, velho No tempo Que eu falei, moleque? Nossa Olha, Nicolás Grande Nicolás salveu o vídeo, velho Que eu falei? Ô, Alan Tá sentindo esse cheiro, Alan? Tá sentindo esse cheiro, velho? Valeu, Nicolás Cheirinho de mijada Ah, mano Que isso, velho Gente Na moral, pessoal E galera Vão ativando o sininho aí, pessoal Pra receber o sininho, né? Você fica mostrando o vaso do teu dedo Gente, vem Vem mostrar aqui A casa do Trevor Cadê a casa do Trevor? Ah, e o que que eu quero ver com a casa do Trevor? Ah É estereg, né? Falando em casa do Trevor Tem um glitch Que dá pra entrar na casa dele Sério, velho? Eu queria mostrar O carro do Trevor, gente Tem um estereg Do glitch O cara vem cagar nos vídeos da gente O cara tá farmando, né, velho? O cara tá farmando Entra aí Gente Não, agora é sério mesmo, gente Eu gostaria de propor aqui uma corrida de 70km com esse carrinho aqui, ó Com qual? Esse aqui? Ô, igual o meu aqui, ó É igual o meu O meu é mais rústico, velho Ah, mas é só não tem a cobertura, velho Vamos fazer um rachinho Pra encerrar, né, galera? Que foi muito curto Vamos fazer um rachinho aqui de carrinho, então, Alain Vamos fazer um rachinho Propõe aí, velho Rachinha? Coloca lá no aeroporto de Los Santos Caramba, velho 20 minutos 20 minutos de rachinha 20 minutos que tá aí o vídeo Ah, velho, não estoura Ah Estragou, mais Estragou Não estoura, velho Ah, eu tô fazendo parte do evento, velho Não posso fazer rachas Beleza, então, né, pessoal? Posiciona aqui, Mike Posiciona Eu vou fazer o seguinte, velho Alguém confisca as armas, esse animal selvagem aí do seu lado Sai, velho Viu, Nicholas? É pra você Olha lá, acabou Sai daí Olha o outro, velho Sai pra lá, velho A granada Faz o racha, velho Eu não consigo entrar, velho Não é que eu não quero Boa, velho Para, mano Com essa porcaria de atirar, velho Eu só quero mostrar que a vingança não vale Eu aceitei? Eu tenho aqui estourar o pneu Porque eu estourei o dele Então, mano Sei lá, você aceitou, velho Ah, eu acho que sim, né É um bagunça esse vídeo aí, velho Estou estragado, né É, só bagunça Eu acho que não deu, Alan Obrigado Obrigado, Alan Aceita lá, velho Claro que deu, já tá Por que eu não posso? Aquele vídeo de segunda quarta Você é isso, galera Suspende, tá mesmo? Manda Ih, rapaz Manda de volta aí, Alan Ah, Nicolás Entra no bagulho aí, mano Cara, eu vou tentar pela última vez, velho Se eu não conseguir Caramba, velho Velozes e estilosos? Aceitei, velho Aceitei, gente Aí, rapaz Taxinha, hein Ah, mano O cara sai sempre na frente, velho Para de roubar, velho Chora, velho Chora Eu tô sem pneu, velho Por que será, né, velho? Eles também, eles também Relaxa Não fui eu, não fui ela Toma, vacila Peraí, 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 peraí Ah, sai daí, velho Não mata não, velho Ah, ô, vamos me matar aqui, velho Opa, para, velho Para, velho Tem que terminar o racha, mano Aqui, ó Ganha, ganha, ganha Ganha o racha Que isso, velho Ô, louco, 360, velho Desculpa aí, velho Ô, vai em primeira pessoa aí, ó Mas sem atirar, gente Por favor, né Por favor Vamos todos ser honestos, né, velho Vamos todos ser honestos O Alan, vem cá, velho O que você tá fazendo aí, ó Eita porra Eita porra, velho Eita porra, velho Caramba, velho Olha o cara se divertindo sozinho, galera É, velho Ninguém tá se divertindo Ué Ninguém tá se divertindo Eu tô curtindo aqui, né, gente Pô, mano Dois quilômetros, mano Que isso aqui vai ser tenso, hein Sai daí, velho Você vai perder pros caras ainda, velho Ah, você estourou o nosso pneu, né, teixudo Agora não adianta reclamar, né, velho Mas ele também tem os pneus todos estourados, velho Ah, velho É, mas... 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 Olha o easter egg do... Redwood 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 É do Red Derodampia, tchau Oi, excelência Igual eu tava te falando, né, velho Sabia que eu faço live na roxinha Ah, e você tava falando? Isso aqui é normal de tudo, galera E eu sempre aviso no meu Instagram Ai, caramba, velho Segue aí Ah, velho E vira membro no canal dele Ô, André, rodei Rodando Ô, gente Pode ir... Paguei cara no jabal Nossa, eu tô com um pneu só, velho Tô com um pneu só, velho Ô, galera A gente podia fazer um... Nossa, mano Vocês estão... Ô, gente Vocês estão muito tristes, velho Não tô gostando disso, não, velho Então... É, mano A vontade é esse microfone do ano Que não chega nunca aí, galera Ô, TNT Express Ô, TNT Express Me passou rastreio aí TNT Express, velho Quem que compra por TNT Express, velho Ah, velho O site dizia lá que era o mais rápido, velho Como assim, velho Ô, louco Aliás, TNT Express quiser patrocinar nós, né Tamo junto aí Eita, pô Perdi o controle aqui, velho Já que a Excelência quer esculhambar, velho Vamos lá, então Não, não Como assim, velho Conte-me mais, velho Conte-me mais sobre isso, velho Não, não Eu vendi uma paradinha pra Excelência, velho Que, inclusive, vai chegar uma surpresinha pra ele lá Ih, olô Daí ele passou o endereço Era, não sei o quê Chakra, não sei o quê Rebuscada? Chakra rebuscada? Fala aqui no meu endereço, palhaço Chakra rebuscada? Uau, você tá roubando, velho Você tá com pneu, né Não, mas é porque o Minta do lado dele tem um negócio Tem um negocinho, né, velho Ô, Mike Apura aí que o Excelência precisa tratar da galinha lá, velho Na chakra, velho Ô, velho, galinha da hora Os caras vão acreditar, velho Vou cuidar de você aqui em casa Ah, velho Eu quero ter um monte de rato na casa dele, velho Cê é louco? Rato, velho? Oxi Vocês vão ganhar, cara? Não é um vlog das suas ratinhas aí, velho Eu não quero não Não é ratinha Ah, velho É, vamos... Os ratinhas, velho Oi, grande Nicolas roubão, velho Vamos ser sinceros que esse ratinho aqui foi bem... Oi, oi Quem... Ah, mano Ah, velho Foi da hora, velho Fala a verdade, Mike Pelo menos você se divertiu Eu me diverti Eu me diverti Ah, velho Porque eu não tô de má vantagem, né, velho Eu não tô de má vantagem, né, velho Ô, pessoal, olha aqui, olha aqui Ô, Alan, olha que tem um estregue aqui, velho Ó Ah Ó Eu vou pegar esse dinheirinho aqui É sujo, mas eu vou pegar, né, galera Tem um estregue aqui, ó Sai daí, velho Ô, Alan, teu carro é bem mais rápido, velho O cara bateu o joelho no carrinho Aqui não tem o teto, né, velho O teto, assim, ele diminui a... A aerodinâmica A aerodinâmica O que é isso, velho? Mata a matinha Que mata a matinha aqui, texudão Falou, gente Tamo junto Mata a matinha aqui, velho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.